A gente olha assim uma preparação linda como essa que é o que a gente vai fazer agora pra você servir como petisco, mini cuscuz, você pode brincar aí com a composição dele, os elementos tem um preço bem legal, uma receita barata e fica muito bonito pra servir. De quebra, já contei, pra quem pratica aí o low carb, pra quem curte diminuir aí essa questão até do carboidrato, olha que ideia bacana de canapé, a gente vai usar legumes e ainda um patezinho surpreendente que você vai aprender junto com a gente. E a gente vai conhecer o trabalho e a história hoje da culinarista Samara Alias, bem-vinda, tudo bem? Prazer tê-la aqui, boa tarde. Olha, você foi muito bem indicada por uma das nossas chefes que vem aqui ao programa. Claudinha é um amor de você. É, um beijinho pra Claudinha. Você tem uma história muito legal e eu acho que até antes da gente começar a passar os ingredientes, queria que você contasse, eu acho que a gente não combinou pra mostrar uma foto sua do antes, mas só de contar, eu acho que já é surpreendente, você emagreceu 39 quilos. 39 quilos, que isso. Olha isso, gente. Ai, que delícia, adoro saber essas histórias, olha, me arrepia, olha, eu acho o máximo. Não, é uma vitória, é uma história de vitória. Foi realmente uma vitória muito grande, eu sempre fui cheinha, sempre gostei muito de comer, sempre gostei muito de cozinhar, nasci já com a barriga no fogão, como dizem, adoro, é a minha paixão. Hoje não trabalho dedicadamente só na área, mas estou me preparando pra ficar só com a comida. E como foi? Você teve que fazer alguma cirurgia? Sim, eu fiz a cirurgia bariátrica faz um ano e meio, tomei essa decisão porque eu estava com 104 quilos, estava com muitos problemas de saúde, colesterol, triglicérides, pressão alta, aí tomei essa decisão e foi uma das melhores que eu tomei na minha vida. Você encarou? Encarei, é difícil, ela não faz milagre, você realmente precisa se dedicar bastante pra que o resultado aconteça. Então, além de diminuir a quantidade do alimento, porque isso é uma das coisas que a cirurgia bariátrica proporciona, que você tem um estômago menor, você vai ter menos fome, enfim, a gente já apresentou aqui algumas vezes. A sua absorção também é menor, você tem que comer uma variedade maior de alimentos. Pra ter a saúde, a parte nutricional fortalecida. Pra você não ter problemas. Mas você mudou algumas coisas, você deve ter mudado muitos ingredientes, você comeu muito doce? Tudo, só doce você comeu, 80%. Impressionante. Aí que a gente vê que as coisas, não é milagre mesmo, não é, Carol, como é doce, pode? Gente, não pode. Não pode. Não é, fui eu que inventei, mas não é. A gente tem que voltar o olhar da gente pra uma alimentação saudável. Você pode comer de tudo, em pouca quantidade, com um bom senso. É. E eu tô voltando meus olhos a fazer cada vez mais produtos saudáveis. Tá aí. Com uma variedade de ingredientes. Olha, aquele canapézinho ali low carb, eu achei demais. Uma delícia, né? Parabéns, muito boa escolha. Vamos começar então pelo mini cuscuz. Eu vou passar os ingredientes pro pessoal, que você vai contando ao longo aí, né, da nossa receita, um pouquinho mais. Quem quiser mandar perguntinha, inclusive perguntinha dessa parte pessoal, fique à vontade. Fique à vontade. Arroba Você Bonita TV. A gente vai usar duas xícaras de farinha de milho em flocos, aquela amarelinha mesmo. Aí. Uma lata de milho ao vapor. Uma xícara de chá de mix de legumes, que eu acho que estão todos juntos. Estão todos juntos. E uma xícara de chá das ervilhas frescas. Sim. 50 gramas de azeitonas. Ai, que delícia. Tem muita coisa, né? Fica muito colorido. Meio pimentão verde. Vermelho e amarelo. Então, pica tudo e mistura também. Um ovo cozido e picado. Meio vidro de palmito. Três colheres de sopa de salsa picada. Uma colher de sopa do alho picado. Meia cebola ralada. Uma xícara de chá de caldo de legumes. Ai, que bonita esse caldo. Já já você conta o segredo. Sim. Uma xícara de chá de água. 200 ml de molho de tomate. E 50 ml de azeite. Uau! E essa quantidade que a gente tem, rende aí quantos mini cuscuz? Dá pra fazer de 15 a 18 mini cuscuz. É uma receita que rende bastante mesmo. Bastante mesmo. Super barato, super legal. Faz um monte de uma vez. E é uma delícia, um dos nossos pratos mais típicos de São Paulo. É gostoso mesmo. E é gostoso mesmo. Bem temperadinho. Vamos lá? Por onde começamos? É com você. Você quer que eu te ajude a ligar aqui? Quero, por gentileza. Então vamos lá. Já vou deixar ele pronto. Ele demora um pouquinho pra aquecer, mas já já ele pega, tá? Ok. Cadê Flavinha, aniversariante? Que eu ia pegar ela de surpresa e falei, bora, Glaucia, fala pra aparecer. Ela trocou com a mandinha aqui. Cadê Flavinha? A gente tem aniversariante. Esse alinho também eu preparo em casa. Ah, deixa eu mostrar pra eles. É um alho. Ai, que cheirinho bom. Bem gostoso. Ele é processado. Eu faço o alho processado, eu descasco, processo. Tá. E aí eu ponho em vidros e deixo ele em conserva, dura o mês todo na geladeira. O que que tem nele? Azeite e ervas finas, só. Aí você usa pra temperar arroz, feijão, a sua salada, qualquer prato que você for fazer. Nossa, mas ele é tão perfumado. E ele é bem gostoso mesmo, bem natural. Não tem nenhum tipo de condimento. Nem conservante. Uma delícia, isso já muda toda a receita, né? Muda, né? Vamos pro alhinho, então. Aí, ó, dicas do Você Bonita. Exatamente. Dê o tempero já processadinho. Deixa tudo mais fácil. Ah, já adianta bastante, né? Colocar cebolas. Cebola rala. Por que que você prefere ralar? Porque tem algumas pessoas que não gostam de cebola. Falaram, ai, eu fico separando no prato. Se você rala, ela some. Entendi. E aí, as pessoas nem percebem. Nossa. Olha esse cheirinho que você tá sentindo. Bem gostoso. Uau. Agora vamos entrar com os ricos de legumes. Eles são cozidos, então, no vapor. São cozidos no vapor, isso. Ai, gente, hoje a opção pro Natal, pras festas. Mó delícia. Mini Cuscus. Dá pra fazer o grandão também, né? Dá pra fazer o grande também. Fica lindo. Mas eu adorei no mini, assim, versão mini. Ah, ele é uma graça, né? Fica muito fofo. E outra, você já porcionou. Não é pra comer mais que aquilo. A quantidade é essa, não é verdade? Aqui eu uso o pupunha também, o mais natural possível. Tá. Você vê que ele fica com bastante recheio. Olha que lindo. Ele é bem substancial. As azeitonas. Não, esse refogado já é tudo, né? Já é. Mas não é de bom. Você chega assim, perto, com a cozinha, fazendo esse refogado, já dá uma fome no negócio. Eu vou colocar só um salzinho agora. Eu tava olhando aqui. Eu falei que tem sardinha? A sardinha, na verdade, é uma opção. Eu não coloco ela no meio, porque ela rouba o gosto. Então, você pode pôr pra decorar e aí você come junto. Quem gosta com sardinha. Exatamente. Legal, porque eu vi que a sardinha tá ali, eu vi que tinha uns com sardinha, então é isso mesmo. É só pra uma opção com sardinha, uma opção sem sardinha. A pimentinha também. E eu acho que você tá certa, sabe? O marido, por exemplo, não come peixe. Sim, tem pessoas que não gostam. Exatamente. Então, a gente faz as versões. Você pode fazer com frango também, é uma opção. Nossa, com franguinho desfiado. Aí o franguinho pode pôr aqui. Pode pôr aqui, você coloca junto. Aí. E mexe, mexe, mexe. E mexe, então deixa ele refogar um minutinho. Você gosta, Glaucia, minha diretora? Ela gosta. Só que a Glaucia, olha... É, a Glaucia não é muito amiga do milho, mas da farinha de milho sim, Dodo. A farinha de milho é muito boa, né? Por que, Glaucia? Você gosta da farinha de milho, não gosta do milho? A Glaucia é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ah, e agora o segredo. Esse aqui é um caldo de legumes preparado em casa. Nossa, esse caldo tá demais. Muito gostoso, ele é, ele leva bastante alho poró, um pouco de cebola, coloca o salsão, um pedacinho de salsão, porque o salsão também rouba um pouco o gosto. Salsão libera. Libera e cenoura. Bastante cenoura. Só isso, só isso. Deixa cozinhar até derreter os legumes, aí tira e deixa ele... Você coloca um azeitezinho, dá uma refogadinha, nada. É só caldo de legumes. Você vê uma cor desse caldo? Só caldo de legumes mesmo. Muito bom. Então, colocamos ele, vamos deixar, colocar mais um pouquinho de água. Tá. Agora ele vai reduzindo. Agora ele vai reduzindo, isso. Ai, que bem rápido. Olha esse cheirinho, hein? Não, você não tá entendendo. Esse seu alho já dá um aroma. Ele dá um aroma. Que o segredo é o alho. É o alho. É o alho. Então, depois que eu tive essa mudança de hábito, eu nunca mais usei temperos condimentados. Tá. O meu tempero é baseado em sal, cebola, alho e ervas. E ervas. E de vez em quando um salsão. Um salsão, um legume, mas assim, não se usa mais nenhum tipo de outro sal condimentado ou outros sais preparados. Enquanto vai aqui, ó, que tá maravilhoso, vamos mostrar o que você já fez na sua menina. Então, eu só acrescentei o molho de tomate, tá? E eu deixei por último o ovinho pra ele não esfarelar, pra ele ficar mais firminho, tá? Então, eu só acrescentei a água, o molho de tomate e o caldo que eu tô deixando ele apurar um pouquinho. Eu esperei você voltar pra colocar a farinha. Ah, você ainda... Entendi. Você colocou o molho. O molho, então não colocamos o ovo. Não, só o ovo eu deixei por final. Deixa eu só mostrar o que você já fez bonitinho. Agora aqui eu tô fazendo isso, eu tô montando as forminhas que você pode decorar da forma que você quiser. Então, você pega a forminha e você já coloca o que você quer que apareça. Sim. Se você quer... Exatamente. Você quer que apareça o ovinho aqui? Então, coloca o ovinho aqui. Vamos cortar ele menorzinho. Aí. Vai ficar melhor. Você colocou o ovinho. Ovinho. Você usou a sardinha. A sardinha. Você pode colocar tomatinho. E ó que bonitinho, ela já colocou salsinha no fundo. Salsinha no fundo, pra quando ele virar. É. Aí, ó. Uma graça. Põe mais um pouquinho de salsinha. Ou não coloca nada. Se você não quiser, ó. Esse aqui tem sardinha. Ai, fica muito fofo. Fica bem bonitinho. E aí, você brinca e por isso que ele fica com essa caracterização. Isso. Né? Decorado na parte de cima. Como você preferir. Agora, eu só vou acrescentar a farinha. Tá. Já pra finalizar. Ok. Vai colocando aos pouquinhos, mexendo. Aí, você pode fazer ele mais... Se você quiser... Tem muita gente que gosta de comer ele quente. Tá. Então, você pode fazer ele um pouquinho mais molinho. Tem gente que gosta dele como uma entradinha mais frio, e como nós fizemos. Tá, que ele fica durinho, né? Então, você faz ele um pouquinho mais durinho, mais consistente. Ah lá, que delícia. Olha lá o segredo. Vai pondo aos pouquinhos e vai mexendo. Vai pondo aos pouquinhos e vai vendo a textura que você quer. E vai mexendo. Aí. E vai mexendo. Como nós vamos fazer nas forminhas, eu vou fazer uma textura um pouco mais firme. Ó. Panelaço esse, hein? Esse, ó. Tá vendo? Ele rende muito. Aqui, você faz no mínimo 15 forminhas daquela. Ó, que bonito. Hum, muito bom. E aí, carico cheirinho? Delícia, né? Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Deu vontade. Vamos colocar na tela a perguntinha? Vamos. Vamos ver quem escreveu pra você. Olha lá a perguntinha. Na tela. Um beijo, Vivian. Obrigada. Posso fazer a receita do cuscuz com camarão? Pode. Com camarão, com frango. Com qual que você acha que fica bom? Aquele pequenininho? O camarão pequenininho. Ele fica mais delicado. Você dá uma aferventada, não muito pra ele não ficar borrachudinho, né? Tá. Aferventa ele. Mas a sua dica é colocar no lugar da sardinha, como a gente monta aquele. Você pode usar pra enfeitar e você pode usar dentro. Pode colocar dentro também. Aqueles bem pequenininhos, aferventa, dá uma aferventadinha. Bom, hein? Coloca e... Ficam uns pedacinhos. Ficam uns pedacinhos, fica muito saboroso. Ai, legal. Tá vendo? Ele vai pegando uma consistência mais forte. Olha lá que bonito. E vai. Você só não colocou aí o ovo? O ovo. Porque senão ele fica muito desmanchando, velho. Ele esparala muito. Olha lá. Olha que legal. Até porque você escolheu a proteína sendo a proteína do ovo, né? Sim. Pode ser o frango, então. Pode ser o frango. Pode ser o camarão. E se não gostar de algum tipo de legume que está aqui, fica o gosto da pessoa que vai fazer. Ai, muito bonito. Muito rápido. Muito rápido. O segredo é realmente esse. Vai colocando devagarinho, vai mexendo e vai deixando tudo cozinhar juntinho pra dar sabor. Hum. Bom, hein? Podemos desligar, né? Isso. Assim. Vou tirar a páspura aqui em cima. Pode. A gente vai encher as forminhas. Vamos colocar o ovinho. Ah, e no final você coloca. Isso. Só o ovinho pra dar a costura e pra ter a proteína e mexe um pouquinho. Mexe um pouquinho pra misturar. Aí, a gente vai descobrir quantas calorias a gente tem, então, em uma forminha. Porque a ideia não é comer um monte também. A porção é um cuscuz. Um cuscuz, exatamente. Uma forminha. Na tela, olha lá. Calorias do nosso mini cuscuz. 137 calorias. Vai render aí 15 unidades, como você comentou. Rende muito, mas que tá barata. Super gostosa. Adorei. Versão bem legal. E ele é pequenininho, mas ele dá uma sustância, viu? Porque a farinha fica bem... É, com saciedade. Vou colocar agora na forminha pra você ver. Eu acho. Vamos começar. Então, você pega aqui. Dá certo com outras forminhas, aquelas de silicone também? Qualquer forminha dá certo. Na de silicone, o ideal é você molhar um pouquinho, ó, que ele fica mais fácil pra desenformar. Tá. Quer dizer, dá uma grudadinha, né? Dá uma grudadinha, é isso. Mas ele seca super rápido e é bem tranquilo. Quem gosta? Vocês gostam, menina? Você gosta, Randinha? Você gosta, Lari? Deixa eu pôr assim que ele tá quente. O que você vai... Ele tem que levar pra forno, não, né? Não, ele tá pronto. Só geladeira. Só geladeira. Se a gente quiser consumir quente... Só fazer... Espere esfriar e aquece. Espere esfriar e aquece. Porque tem que desenformar. Sim. Tá. Ou então já tira daqui, já põe no prato, já leva pro prato e serve quente mesmo. Entendi. Mas dá pra tirar, desenformar? Não, aí você não informa. Ah, não, tira da panela. Você põe uma porção no prato. Num bolzinho. Num bolzinho ou no próprio prato. Você já monta ali. Muito bom. A entrada com umas ervas, um tomatinho. Então, se você quiser fazer outros, eu vou passar os ingredientes, então, da nossa próxima receita, tá bom? Para a gente servir para os meninos, que os meninos têm muita fome. Muito legal. Você viu quais meninos? Uma loucura. Vamos, então. A gente já colocou aí para decorar os tomatinhos, os ovinhos, vocês viram? Isso. A gente vai para o canapé de salsão e de pastinha de atum. Olha só que delícia. Isso. A gente vai usar uma lata de atum em pedaços, uma cebola roxa pequena, ralada também, um iogurte light, uma colher de sopa de requeijão light, 200 gramas de cream cheese light, sal e pimenta do reino a gosto, salsão para montagem, tomatinho cereja para decorar. Ai, que delícia. Delícia, né? Isso vai ficar bom demais. Fica muito bom. Vou fazer, então, mais um e a gente já vai começar os nossos canapézinhos low carb. Você tira o pãozinho e coloca o legume. Me conta, depois que você emagreceu os 39 quilos, você faz atividade física atualmente? Então, eu faço pouco hoje porque eu trabalho o dia todo, estudo à noite, faço faculdade ainda e eu estou fazendo pouca atividade física, mas a caminhada, assim, pelo menos umas duas vezes na semana ainda eu estou conseguindo fazer. Vamos para o nosso patezinho? Vamos. Porque a gente já fez umas, já fizemos versões, ali tem mais um monte, viu? Vai aí. Pega pimenta e distribui. E esses aí low carb aí, ó, eu quero comer esses low carb aí, ó. Cara dele, já tirou minha bandeirinha? Uma delícia, né? Estou louca para comer isso aí, ó. Então, vamos começar. A gente coloca o cream cheese. O cream cheese, ele dá uma estrutura, mas também rende muito, hein? Ele rende bastante, bastante mesmo. Se precisar de mais colherzinhas, a gente vai. Tá ótimo. Cream cheese. Cream cheese. Quantos vão render? É, o que estava na bandejinha que a gente mostrou, acho que até mais. Ah, não, rendi bastante. Isso aqui, pelo menos umas 20 unidades, 25. Bastante mesmo. Legal. Colocamos o requeijão. Barata também. Requeijãozinho light. Requeijãozinho light. Então, é a estrutura do cream cheese com o requeijão. Isso, ele dá uma textura boa, né? Aí eu vou experimentar isso aqui que ele tá olhando pra mim, não tô aguentando, gente. Vou experimentar. Hum! Bom. Que delícia isso! Que bom que você gostou. Pimentão, pimentão grita, fantástica, né? E pouquinho, bem pouquinho. Uma delícia o pimentão. Porque senão, aqui vai o... Adoro. O iogurte eu não coloco tudo de uma vez, pra ele não ficar muito líquido. Você tira o soro. Você vai experimentar todo o soro. Tira o soro, hein, gente? Todo o soro. Isso. Pra ele ficar bem seco. Pra ele ficar bem sequinho. Atum. Atum. Esse atum em água? Em água. Isso. E você tem aí quantidades calóricas no dia? Como é que é hoje a sua dieta? Olha, hoje... Até pra ajudar as pessoas, né, que também estão pensando em fazer a bariátrica. A minha dieta hoje não passa de 700 calorias, 800 calorias dia. Então tem que ser muito balanceada, porque senão eu fico com deficiência de vitamina. De vitamina. Mas eu fiz meus exames recentemente, vocês estão todos bem, né? Ai, que bom. E você toma algum suplemento? Tomo vitamina. Legal. Tomo vitamina, ainda por prescrição médica, né? Claro. E ainda é muito recente, né? Tem um ano e meio e você tem esse processo de 18 meses de emagrecimento. Então agora que meu peso, eu parei de emagrecer e começo a estabilizar. E o seu corpo entende, fica uma memória desse peso atual, né? E aí esse tempo é o que você precisa pra você se adaptar a essa dieta, né? Então você vai se acostumando, vai se habituando. E de vez em quando quando você tem vontade de comer assim uma coisa assim, uma macarronada, alguma coisa que seja mais calórica. Eu pongo muito mais incômodo. Você mata a vontade. Bem pouquinho, porque já não cabe mais, né? Hoje a estrutura do estômago já não suporta. É isso aí. Então a gente só mistura, não tem muito segredo. Nenhum segredo, na verdade. Que delícia isso. Ingredientes bons. Põe uma cebolinha roxa ralada também, que ela é bem saborosa. E quem gosta do frango desfiado no lugar do atum faz de frango, né? É, pode fazer de frango também. Fica muito bom. Quem não gostar nem de frango nem de atum, pode fazer de queijo. Põe um queijo cottage junto. Fica bem gostoso também. Bom também. O que mais a gente vai colocar? Perguntinha do público pra você. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Ediane e obrigada. Posso usar a ricota na receita? Pode usar a ricota. Nessa comendinha. A ricota cremosa fica uma delícia. Tá muito boa. A ricota é tudo, né? Isso. Vamos pôr um pouquinho só de sal. Olha quanto que rende. Rende bastante mesmo. Agora você vai ensinar a gente fazer a barquinha no lugar do pão. A barquinha, é. Vamos eliminar o pão, né? Você compra pão? Eu como só pão integral. De manhã? De manhã eu costumo comer torrada, na verdade. Eu gosto de torradinha. Eu compro uma torradinha integral. E aí, assim, pão mesmo é bem pouco eu como. Quando eu como é pão integral em fatia. Que legal, muito bom. Olha, gente, que delícia. Olha a cremosidade desse patê. Bem gostoso. Que coisa boa pra você servir assim de entrar. Já faz um monte. Isso aqui vai ser um sucesso. É uma delícia. E vamos montar a nossa barquinha. Ai, que bonitinho. Você já tirou da porra? Olha, já tirei. E vou mostrar pra você como tira também, tá, Cana? Ah, legal. Ele só dá uma esfriadinha e ele já fica excelente pra tirar. Ah, então vamos mostrar como tira pra ficar tudo em ordem, né? Só passa a faquinha aqui. Tá. Bem de leve. Aí. Mesmo ele estando quente, ele solta, tá? Com a faquinha lá. Com a faquinha você tira e ele já desenfaz. Ai, que bonitinho. Já fica aqui pra... A diretora acho que vai querer, viu, Amandinha? Se informar. Pode guardar pra diretora lá. Ai, que bonitinho. Ah, muito fofo, gente. Muito fofo, né? 137 calorias. Muito legal. Tá aí. E uma delícia. Ele tá quentinho ainda. Pode comer quentinho se quiser. Tá. Fica bem gostoso. Agora, o segredo desta barquinha pra gente conseguir tirar o pão... Eu já vou fazer uma coisa. Deixa eu ver. Tem garfinho aí, Bahir? Tem o meu ali? Não, que eu quero experimentar esse patê. Peraí. Eu vou comer na barquinha, mas eu quero experimentar o patê antes da barquinha. Experimenta. Aí, vamos lá. Nossa, mas tá bonito demais isso. Olha que patê cremoso. Bem cremoso, né? Bem cremoso. Nossa, rechear uma abobrinha também, né? Nossa, uma delícia. Não é? Que legal. Uma base de berinjela, uma basezinha de batata doce roxa. Fica muito bom. Menina, gostoso, né? Que delicioso. Tá vendo? Dá pra você ter uma vida saudável comendo coisas saborosas, né? Ou se dá. Concordo com o meu. E bem proteico, né? E bem proteico. Aqui eu trouxe três tipos de vegetais. Eu trouxe o salsão, que ele é um gosto bem forte, pra quem gosta. Eu trouxe erva doce, que é bem refrescante. Que legal essa dica. É uma delícia. E o alho poró. Também. Então, vamos mostrar aqui, ó. O Carica vai mostrar aqui. Isso. Você corta, então, um pedacinho. Corta um pedacinho. Às vezes, aqui atrás, eu tiro, corto um filetinho pra ele ficar reto, não ficar bambu. Então, esse é salsão. Esse é salsão. Esse é erva doce. Erva doce. Olha isso. Que é muito sabor. Eu, particularmente, gosto mais. Eu gosto mais de erva doce. Eu lembro da minha avó. Deliciosa. E alho poró. E alho poró. Você vai tirando os filetinhos. Olha que ideia legal, gente. Pra virar. Depois, enfeita com um tomatinho, uma erva. Isso aqui é orégano natural, ó. Você põe um pedacinho em cima. Faz, então, um de cada pra mim? Faço. Pô, pô, pô. Pra gente experimentar todos, eu vou pegar o pratinho? Com certeza. Vou experimentar todos. Nossa, adorei. Você trouxe bastante sustância. Trouxe. Vou passar bem hoje, ó. Ah, eu tento pra todo mundo poder experimentar. Isso mesmo, olha lá, que bonitinho. Uma porção bem generosa. Nossa, gente, isso é demais. Parabéns, viu? Água na boca total. Tá cremoso pra caramba. Posso pôr aqui? Pode. Com licença. Tá bem bonitinho. Na tela, calorias, então, do nosso cuscuz. A gente já colocou agora dos canapés. 292 calorias. Tudo, né, na verdade. Vou render 15. Mas aí, ó, receita completa. Porque, na verdade, a quantidade calórica do patê. Do patê, exatamente. Porque alho poró, salsão e o erva doce, até onde eu sei, é zero. É o famoso caloria negativa. Exatamente. O nosso corpo gasta mais pra digerir do que a caloria que ele tem. Do que a caloria, exatamente. É a famosa caloria negativa. Então, gente, que arraso. Vou colocar um tomatinho amarelinho. Maravilhoso. Se você quiser colocar um cuscuzinho que você já tirou aqui, Vou colocar pra você. Aí eu já como ele, o que já tá fora. Isso. Aí. Aqui. A gente pode pôr um pouquinho de salsinha. Ai, que delícia. Eu vou comer agora. E um tomatinho amarelinho. Amei. Bom. Amei no salsão. Que delícia. Você gosta de sardinha ou você prefere sem? Pode ser o sem. Hum. Isso é só legal. Sensacional. Que bom. Você gostou. Menina, deixa eu experimentar o do alho poró, Glaucia. Ele é muito, muito saboroso, né? Muito bom. Olha que fofo isso aqui. Que ideia. Muito legal. O alho poró tem várias camadinhas. Você vai... Parece o palmito? Parece. Você pode desfoliar e fazer até ele bem bonitinho, assim. Vai desfoliando o alho poró. Agora vai lavando. Arrumado assim, bonitinho. Gente, é muito barato. Coloca. Muito barato. É um real. Você tem que fazer um monte de barquinha dessa. Muito gostoso. Deixa eu ver. Amei. A crocância do legume, né? Tá dando vegetal. Muito bom, eu acho. Eu passaria uma noite, assim, né? De petisco. Só com isso aqui. Só com isso. Ai, que delícia. É muito bom, né? Muito saudável. Com tomatinho. Muito bom. Conta pra todo mundo onde a gente te encontra lá no Facebook. Diga lá. É Samara Alias, o meu Facebook. E é super fácil de encontrar. Só colocar seu nome, então. Samara.alias. Isso. Aqui tem um 3, é isso mesmo? Não, não. É só Samara Alias. Esse era um antigo e-mail que eu tinha. Então, Samara Alias. Já encontra todo o seu trabalho e a sua história. Sim. Quem quiser saber mais, pode mandar perguntinhas pra ela. Com certeza. E a gente adora sempre histórias de vitória. Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer nosso. Oi, vai. Guarda as boquinhas aí pra mim que eu vou comer mais esse negócio aí. Tá muito bom. Quem quiser saber mais também, vou mandar um beijo pra nossa nutricionista Gabi Esteves, quem faz os cálculos aí das calorias dos nossos alimentos aqui da culinária. Arroba Nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Você entra em contato com ela pra saber mais. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada mesmo. Sua história é linda, sua comida é delícia. Lá, 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 lá.